Estamos aqui na praia da Ponta Verde Há um encontro de dois Tem que dizer que é quem dá serviço que acabou de me agredir Vocês estão seguindo de quem? Vocês estão seguindo de quem? Vocês estão seguindo de quem? O governo está seguindo de quem? Eu tenho senso de quem? Olha essa parte pra você Quanto a quem? O que foi? Seguroso! O que foi? Vocês estão pedindo meu trabalho no meu trabalho? Finanças aqui No meu trabalho É-se o que está indo